E aí Natividade, a vida no padrão, o Iago Souza do Youtube tá chegando, é só lançamento bolado Ei, novinha, olha pra trás, olha, olha o Iago Souza do Youtube tá aqui, olha, olha pra ele Moleque putão, bonitinho, gerosinho, peita novinha Ih, ih, olha quem tá vindo ali, é ele mesmo, é o Iago Souza do Youtube Moleque é pica, é o rei das novinhas E dentro da minha mente eu só peço sabedoria Vivendo como um lobo, sangue escorrendo nos olhos É 24 horas e a boca vem de igual petróleo Descalço, sem camisa, vivendo minha adrenalina Só peço a Jesus Cristo que proteja minha família Fuzil atravessado e uma pistola na cintura Com a mente perigosa, palminha na viatura Se tenta atravessar, tu sabe que a bala come Que aqui quem manda é nós, é a IWC Só bandido louco, 22 só tem menor bolado E aqui no Karate, só menor revoltado É o trem, pô É só bandido louco, 22 só tem menor bolado Aqui no Karate, só menor revoltado Sabe por que WC? Eu quero saber KK é esse 2N que poeira levanta Que faz pala, lá, lá, pra cima dos cana Que faz pala, lá, pra cima dos cana Nós de Kalashnikov representamos na troca Com a Glock de rajada, do jeito que o lobo gosta Lobinho e o Comiqueto, Morango e o Lobo Júnior Usa amiga que não brinca, na troca nós para tudo Dozão no Mano, Jarrulho, DBP, Sonal do Jaco Destravaram o 30 pente, no logo o cara de lado Descerrando 12 mola, Pinguinho, RBT Sairam na Rede Globo e lá no SBT O que deixou 7 cana, encurralado no canto E o motoboy deu o papo, que o bonde não tá brincando Marmelão e o porinho, pagodinho, papo a tudo Que suco um gordão do mal, o terrível e o gaúcho Falou que da ponte pra cá o mundo é diferente Que é fácil vocês tentar, difícil é bater de frente Dói o mano passando, por fim que mando avisar Que a favela é do pedra, difícil aturar Govei o MSG, já tubinha canilão Andam com o dedo coçando, pra largar nos alemão Rupo, bigode, Caolha, Pitin, Neiman, L.O. Jogou foi 5 granada, lá dentro do D.P.O. Marmalta de M9, mandando a... Pra cima desses mandados, é só rajada na cara Tô lourinho BRT e meu mano chocolate Bate, vão dos bravos na troca Deixa a guerra de verdade Que a caia é esse, 2N que poeira levanta Que a caia é esse, 2N que poeira levanta Que faz palá, lá, lá pra cima dos chana Que faz palá, lá, lá pra cima dos chana Me faz palavra, me faz palavra pra cima dos cães Oh mãe, vê se não chora eu te peço perdão de novo Porque a vida me mostrou um outro mundo Eu sei que é foda essa minha pistola grota A mochila cheia de bomba e essas balas no cartucho mãe Constantemente mulher invade minha mente mas Fica tranquila porque eu não sou delinquente mãe Entorpecente eu uso sim e eu assumo Pra não mentir pra senhora é maconha e lançar perfume mãe Hoje eu queria dar orgulho pra senhora tipo Ser jogador brilhando em times na Europa mãe Eu fiz um teste e exigir uma grana Quem dera mais um Neymar brilhando lá no Barcelona mãe Oh mãe, vê se não chora eu te peço perdão de novo Porque a vida me mostrou um outro mundo Eu sei que é foda essa minha pistola grota A mochila cheia de bomba e essas balas no cartucho mãe Constantemente mulher invade minha mente mas Fica tranquila porque eu não sou delinquente mãe Entorpecente eu uso sim e eu assumo Pra não mentir pra senhora é maconha e lançar perfume mãe Hoje eu queria dar orgulho pra senhora tipo Ser jogador brilhando em times na Europa mãe Eu fiz um teste e exigir uma grana Quem dera mais um Neymar brilhando lá no Barcelona mãe Aí, a vida é pra esse estilo da puta Que não vai ficar assim não Porque nessa Olimpíada Quem vai vencer É nós, porra Quem dera mais um Marginal no céu Mas eu me amarro Vivei em um mundo cruel Sei que eu vou cair Não tem pra onde correr Pois quem nasceu pra viver Também nasceu pra morrer Vou prolongando a minha vida Não vou contando com a sorte Eu tenho a minha fé em Deus Porque ele é meu ponto forte Por causa da Olimpíada Eu quase perdi minha favela Agora eu vou honrar O que vive dentro dela Tática forte é do governo A plantação da polícia Agora ele vem por tá tentando plantar melice Mas o comando é vermelho E a raiz da favela Mesmo com a pacificação Nós ainda tá dentro dela Pega a missão, caralho Soldado Tem nada e preparado Pra matar ou morrer A hora já tá chegando E ainda eu vou me benzer Eu já botei meu colete O fuzão na bandoleira A granada na cintura Já ajeitei minha anuleta Na guerra tudo acontece Todos sabem da menção Se precisar de ajuda Passa o toque pros irmão Eu vou honrar minha bandeira O governo não vai entender Por que nessa Olimpíada Quem vai vencer é o CV Por que nessa Olimpíada Quem vai vencer é o CV E aí WC? Tudo nosso, moleque Meu relíquia Pega a visão, negão Tô fardado de ogre Na minha favela E de olhos vermelhos Bloque de rajada Acolhei de estampado Com Deus no meu peito Semana a semana Estou multiplicando Com a rapaziada Suma e divide Fazendo a coisa certa Da vida errada De valer na favela De xre é só pra tirar minha onda Morador da cliente Que é os amigos Fazendo a ronda A favela tá linda Tá daquele jeito Como o chefe gosta Mas se é papo Que guerra o patrão Deu papo Desem toca GL Já falei que tá calmo Se tá tudo doixo Então tá maravilhoso Já falei só de pouco Mas ficam ligados Com o goiado dos loucos Esses caras safados Já ficam ligados Arrego é bala Dinheiro da propina Eu dou pra minha mãe Porque ela merece Eu sou Um moleque louco Em geral tá ligado Já fui assumido Inimigo do estado Seu mãe me perdoa Pelo paradeiro Tô meio revoltado Com a porra do governo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Vou te falar Como é que estou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Vou te falar Como é que estou Eu sou Eu sou Eu sou Mas se vocês são problemáticos Nós acaba com esse problema Chegar aqui mandado Querendo ferir o sistema Cambada de cuzão Cês sabem que não tão com nada Atropado É o verdadeiro enguiça Abacadinho É nós Se tentar vocês tão fedido Só moleque tem nada Só bravo na troca de tiro Suruga Em bicada De cara Com o maquinista A granada na mão Pra fazer virar por Porino É só moleque Tem nada Que a ponta e miri não te erra A tropa dos menor É o tiroteio da favela É só moleque Tem nada Que a ponta e miri não te erra A tropa do WC É o tiroteio da favela Pega a visão Vim aí Querendo fama e mulher A de Deus é assim Tu tem que ter teu diploma Que se tiver vacilação Nosso patrão não te chama Somos poucos Mas aqui só tem moleque louco Esse é o famoso trem bala louco E a de Deus é a mina de ouro Quero ver a cura Somos poucos Mas aqui só tem moleque louco Esse é o famoso trem bala louco E a de Deus é a mina de ouro Quero ver a cura Pode acender o baseado Que essa vai entrar na mente LWC GLWC Os magníficos porra Pega a visão A medra de sucesso A medra de sucesso